Bem, o intervalo da notícia está aqui ao lado da doutora Michele Velizuc, ela que é a juiz aqui da comarca de Prudentópolis, e hoje uma data muito importante também aqui para Prudentópolis, com essa elevação, né, aí para uma instância intermediária em Prudentópolis. É um marco histórico aqui na comarca, porque essa elevação, ela representa que os processos, 9.100 processos que a gente tem tramitando, serão divididos entre dois juízes, um ficará com a vara criminal e outro com a vara cível. E isso vai humanizar muito mais o trabalho do juiz e vai trazer uma maior celeridade para a solução dos problemas jurídicos que são postos na análise aqui dos juízes da comarca. Resumindo assim para a população, qual seria realmente o benefício de tudo isso aí, juíza? O benefício seria que os processos tramitaram com uma maior celeridade, né, em razão de terem dois juízes e não apenas um juiz analisando todos esses 9.000 processos que a gente tem em tramito aqui na comarca. Para o intervalo da notícia, o repórter é do Corrute.